Tarde, meus seguidores e meus perseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou mostrar mais um vídeo de maquiagem. Vou fazer um olho que foi muito pedido, que eu usei no Rapidinho de Sábado e eu usei no Divan, que foi um olho preto com pálpebra à luz. Não vou falar muito, já vou começar rápido. Se você não é inscrito, quer ir nesse vídeo de paraquedas, já se inscreve aí, mas não é o bebê real aqui no YouTube. Vamos lá, comecei com preparação de pele, eu lavei minha pele, usei a vitamina C pura da Volt, é purinha. Ela dá uma ardidinha porque tem um pouquinho de ácido, mas eu queria usar ela porque ela deixa a pele bem lisinha para receber a base. E eu vou botar só um pouquinho de hidra aqui no meio, porque ele segura bem a base aqui. Eu gosto que não abre a base. Pronto, hidragel espalhado. Deixa secar um pouquinho. Eu vou fazer uma técnica que eu acho mais rápida. Deixa eu pegar meu espelho. Vou fazer minha pele, depois eu faço o olho com o olho. Vou botar o espelho aqui. Será que se eu olhar para cá, vocês vão enxergar? Está um pouquinho molhado ainda o hidragel, mas não tem problema. Vou pegar essa paletinha aqui, ó. Já vou vir com o contorno, vou mesclar os dois contornos. Vou passar o contorno aqui. Bem forte, antes da base. Não se assustem. Eu nunca fiz... Não, eu já fiz isso com vocês. É bem para foto essa maquiagem, porque esse contorno é bem forte, ó. Aqui. O que sobra? Esse meu pincel da Mari Maria está soltando as cerdas. Ele é antigo, na papadinha. E aqui, assim, ó. Pode ser bem sem compromisso, porque depois isso tudo vai ser bem esfumado. Pode ser bastante, assim, ó. Só aqui que não, né, bicha? Assim. Bastante. No meio também não. É difícil olhar nesse espelho e olhar na câmera para vocês. Aqui. Eu gosto de passar aqui porque aumenta os lábios. Contorno. Corretivo de correção. Tudo junto, ó. Tudo de uma vez só, essa meleca. Depois a gente esfuma tudo e dá tudo certo. Na testa. No arco do cupido. Esse corretivo eu acho que está para vencer. Ele está com cheiro de maquiagem velha. Sabe? Cheiro de maquiagem velha. Está com cheirinho estranho. Corretivo de iluminação. Vou passar aqui nas párpebras. Olha que bagunça. Na ponta do nariz. Aqui. Como é que aquela mulher faz? Que eu vi ela fazendo. Ela faz assim, ó. Ela desenha aqui, ó. É uma mulher do TikTok. Ela faz esse desenho aqui. Agora eu venho com a base da Adversa. Vou sacudir ela. Não sei que meleca. Parece uma índia. Aqui. Só onde tem espaço, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Agora eu vou vir com a esponja vermelha da Nina seca. E vamos espalhando isso. Eu começo. Deixa eu pegar um pouquinho dessa base que caiu aqui. Começo pelo queixo. Abaixo da iluminação. Porque depois eu esfumo. Da iluminação não. Do escuro. Aí vem aqui assim. Contorna. Eu não estou misturando, gente. Só toda a irmã esfumada. Depois que eu vou misturar tudo isso. Aqui. Aqui. Coitada da minha... Coitada da minha... Coitada da minha... Coitada da minha... Sobrancelha. Ficou toda... Agora eu vou me aqui com a bundinha. No contorno. Aqui. Só nas... Só nas... Nas extremidades. Não bate muito em cima para não acinzentar. Né? Aqui na... Na lateral do nariz. Aí já vem aqui, ó. Com a esponja deitada. Já faz o lift. Já fecha o olho. Eu vou ter que desligar a câmera para limpar as sobrancelhas. Porque... Sujou muito de balde. E aqui. Aqui. Cadê o pincel da Mário? Volta com o pincel da Mário Maria para esfumar o marrom. Volta aqui, ó. Agora vai aqui na lateral. Depois tem que selar tudo isso bem selado. Porque tem muita... Tem muito produto aqui. Quem é que eu vi fazendo isso outro dia? A acumarina. Aqui. Parece que vai dar ruim, mas dá bom. E pronto. Tudo esfumadinho, ó. Os cremosos estão aplicados. Agora eu venho com... Número nove. Seis, né? Da Volt. Vamos selar aqui. Para não ficar transfirindo. A testa. O queixo. Envolta da boca para aumentar os lábios, né? O nariz não ficou muito bom, mas depois eu arrumo ele. Esse passo está feito. Vamos fazer um blush. Quero o mais rosinha. Se eu conseguir abrir. Ixi, disparou o alarme de um carro aí na frente do prédio. Um blushzinho. Gente, vocês não se apeguem muito à pele, que eu estou fazendo a pele com pressa. O foco desse olho não é a pele. O foco desse vídeo é o olho. Iluminador da Dior. O jeitinho que eu gosto de fazer agora. Pintinho do nariz. E centrinho. Eu vou desligar aqui para arrumar a minha sobrancelha. E ele já volta, que está muito feio isso. Pronto, já arrumei as minhas sobrancelhas, que estavam horrorosas. Deixa eu selar isso aqui. Antes que isso comece a desandar tudo. Vou dar bastante pó aqui, gente. Tirar bem a marcaçãozinha. Para esse negócio durar. Depois eu farro. Tirar todos os vincosinhos. Vem aqui, ó. Bastante pó aqui. Aqui em volta do bigode chinês, onde abre. Corta a mandíbula aqui, ó. Em cima do busto, no queixo. Pode meter pó aqui, que não tem problema. Depois a gente varre tudo isso. Em cima do nariz. E aqui na voltinha. A gente vai para o olho. Deixa esse negócio cozinhando aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui de... Corretivo cremoso. Por que esse tanto de pó que eu usei? Deve ter caído alguma coisa aqui. Esse corretivo eu gosto de passar com o dedo. Porque eu gosto de... Quando você passa com a esponja, você tira metade do corretivo aqui. E eu gosto desse lugarzinho aqui. Bem molhadinho. Agora vai vir. Eu tenho uma paleta que tem um preto que eu gosto muito. Que é uma paleta de várias cores daquelas antigas. Inclusive a da Vult. Essa paleta já tem muitos anos que eu tenho. E tem um pretinho aqui que eu amo. Porque é o melhor preto da minha vida. Só que ele é tão difícil de abrir e abrir. Eu vou fazer um desenho. Esse olho. Esse olho ele é assim, ó. Eu vou desenhar. Eu pego aqui o côncavo. E aqui. Os dois lados. E aqui. Eu marco esses dois pontos. Tá? Aí eu vou pegar um pincel de depositar. Tipo, um pincel lápis. Deposito. Preto aqui. Encontro com a marcação que eu fiz. Não pode. E deposito aqui. E aqui eu encontro. Deixa aquele. Aquela parte vazia. Esse é só a base do meu preto. Depois eu vou vir com o preto de outra paleta. Não é eu vou vir, né? Eu virei. Sei lá. Eu nunca sei falar isso. Ó. É meio esquisitinho no começo. Ui. A paleta fechou. Vamos lá. Tira a marcação. Tira a marcação. E suja a pálpebra toda. Faz o desenho aqui. E o desenho aqui. Geralmente eu faço direto. Quando eu não estou fazendo com vocês. Só para vocês terem uma base. Quando eu estou fazendo só, eu faço direto. Já vou metendo a sombra direto. Sem fazer a marcação. O pessoal está fazendo uma empada lá na cozinha. Dá para ouvir todinho a conversa das criaturas. Fecho aqui. Está estranho, né? Mas não vai ficar assim, não, gente. Fiquem aí, hein? Gente, eu amo esse preto. Eu não sei se a Vult lançou esse preto. Em paleta unitária. Se esse preto é o preto padrão deles. O único preto da Vult que eu tenho é esse. Deixa aquela parte ali aberta. Aí eu vou vir com o pincelzinho de esfumar. Troco a paleta. Deixa eu colocar aqui. E venho no marrom dessa paleta aqui. Esse marrom aqui. Que é quase um café bem escuro. Venho na bordinha. E venho esfumando. Esse corretivo ele é muito molhado. Eu devia ter selado ele um pouco. Continuo esfumando. Continuo esfumando. Fez o primeiro esfumado. Esfumei até. Aqui em cima eu vou botar outra cor. Aqui assim está cheio de pó, gente. Agora vamos esfumar o lado de lá. Com o mesmo marrom. Esfumado é uma coisa de paciência. Você tem que ir esfumando, esfumando. Até tirar as marcações. E a sombra ir sumindo. Aí você vai pegando mais sombra. Ela está subindo. Você vem aqui no marrom. Bate para ela pigmentar. E olha. E esse esfumado. Ele é arredondado. Ele não é agateado. O que eu fiz aquele dia. Ele é mais agateado. Agateado não. Eu estou esfumando só com o marrom por enquanto. Agora eu vou voltar no preto. Deixa eu pegar um outro pincel. Eu queria um pincelzinho maior. Esse aqui. Vou bater só um pouquinho no preto. Vou fazer um esfumadão aqui. Para misturar o preto e o marrom. Vai cair embaixo. Mas não se preocupem. Porque tem. Tem bastante pó aqui. Para. Para varrer depois. Agora eu venho com o pincel limpo. E junto as bordas. Junto tudo. Esse pincel está avermelhadinho. Então ele vai ficar. Vai ficar um pouquinho. Com a bordinha mais quente. Mas é. Mas não tem problema não. Tudo limpinho. Junto os três tons. Temos um olho preto. Com a pálpebra. Luz. Sem nada. Aí você vai vir aqui. Vai molhar o dedo. No borrifador. Aí vai escolher a luz que você quer. Eu quero essa aqui. Já está no bico do cor. Eu vou ter que comprar. Essa paleta novamente. Só a coisa dessa luz. Depois a gente vai dar o reforçado nas bordas. Porque ela fica. Ó. Feito isso. A gente volta com o pincelzinho de preto. E. Só limpa as bordas. O meu espelho está aqui embaixo. Eu não estou olhando para vocês. Só para fazer acabamento. Ó. Desacabamento aqui e aqui. Deixa eu fazer com. Com marrom. Nas extremidades. Assim. Dá mais uma esfumada com o pincelão. Para ter certeza que está tudo misturadinho. Todos os tons. Vamos fazer a parte de baixo. Depois eu vou fazer o delineador. Lápis casal. A gente tem uma aflição desse jumbo dentro do olho. Bastante. Bastante. Deixa ele secar um pouco. Se eu for borrar ele agora. E vai. Ui. Ele vai parar. Eu e meus fiascos. Ele vai parar aqui embaixo. Vou deixar ele secar para depois dar uma esfumada. Vamos fazer um gato. Será que eu faço um gatinho? Eu tinha separado aqui. Achei. Não vai cair não. Eu não vou fazer gatinho não, gente. Só vou fazer um delineado. Aqui, ó. Eu vou deixar esse olho bem assim redondinho. Mesmo. Sem gatinho. Bem tipo a Bárbara Paz usava na novela. Do Férix lá. Que era só o delineado em volta sem gatinho. Gente, eu gosto tanto de olho preto. Na Cíntia. E em mim eu não gosto. Quer dizer, eu não gosto de maquiagem escura em mim. Eu acho que fica muito pesado. Eu sou mais basiquinha. Não adianta. A Cíntia adora esse olhão preto. É um carimbo dela. Eu não sei nem porque ela tem aquele tanto de maquiagem. Eu falo para ela. Bicha, joga tudo fora. Fica só com essas maquiagens que você tem. Dá para os outros. Porque você compra um monte de maquiagem e não usa. Só usa sombra preta. Vão vir aqui embaixo agora. Eu vou borrar esse cajalzinho. Antes de selar. Mas fica bonito, né? Pronto. Já passei cola nos cílios. Passei uma máscara enquanto eu estava com... Tá difícil de colar cílios sem a minha pinça. Era uma pinça tão boa. Cílios colado. Tirar esse pó da minha cara. Do meu rosto, né? Olha a buzina comendo de solta aí atrás. Já ficou muito tempo aqui cozinhando. Como eu falei. Para quem gosta, dá para jogar uma bruma. Que maquiagem fica mais natural. Eu não gosto... De bruma. Eu gosto de maquiagem assim bem aveludada. Com cara de pó mesmo. Acho que a bruma tira esse... Tira esse negócio da maquiagem, né? A bruma deixa a maquiagem mais... Mais derretida, mais natural. Eu gosto assim. Se não fosse para eu maquiar, eu nem me maquiaria, né? Vamos tentar abrir aqui. Que está difícil. Dá uma chineladinha aqui. Porque eu sou dessas. Eu acho que um olho preto... Merece um bom blush. Abusado. E eu gosto nesse tom assim meio malva. Eu não uso maquiagem escura. Então... Quando eu uso, eu tenho que abusar de tudo. Do blush. Pode botar blush aqui perto da testa, ó. O porra põe blush aqui, né? Eu ponho blush aqui, ó. Mas nem a minha. Boca morta, né? Minha boca está seca. Eu não vou nem contornar. Porque eu vou fazer só um. Passar só na parte de cima. Fazer boa. A carimba aqui me faz. E agora eu vou apagar. Vamos passar um glasinho. E agora eu vou apagar. Morta, mas com cara de saudável, né? Um pouquinho de... De... Iluminador da beca. Abusado esse iluminador. Com o dedo, então. Que eu nunca tinha usado esse com o dedo. Agora eu estou adorando usar os iluminadores. Pontinha do nariz. Aqui em olho cupido. Centrinho da testa. Comprimento do nariz. Vamos botar... Eu tinha separado um brinco. Se não, eu coloquei o brinco. Ah, está aqui. Hoje ela está toda atrapalhada. Gente, a maquiagem foi essa. Gente, a minha orelha está cheia de super bonder. Não vou conseguir colar os brincos, não. Olha. Eu usei um brinco ontem. E o brinco não ficava. Eu colei com super bonder. Que louca. Tapou o buraco. Espera aí. Eu tive que refurar as orelhas. Estava tudo entupido de super bonder. Que maluca. Ai, Jesus. Eu usei um brinco ontem. O brinco não parava. O brinco era muito pesado. O que eu fiz? Eu peguei a tarraxa. Encharquei a tarraxa de super bonder. Enfiei o pauzinho do brinco dentro do buraco. Aí o pauzinho encontrou com o quê? Encontrou com o bonder. Aí o bonder entrou dentro do buraco da minha orelha. Gente, intupe. E segurou o brinco. Usei o brinco. Fiz o que eu tinha que fazer. Se não era buraco. O linho que ia balançar a louca. E depois arranquei o brinco. Tomei banho e tudo. Agora eu fui colocar o brinco para vocês. A minha orelha estava toda entupida de super bonder. Tive que pegar um alfinete. Passar algo aqui. Pá, 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 pá. E tirei tacos de pedaços de super bonder dentro da orelha. Que maluca. Gente, eu já vi crossdressing e drag queen colar. Colar a lace com super bonder. Mas entupi o buraco da orelha. Eu não vi. Gente, essa é a maquiagem preta. Os olhos pretos. Com pálpebra luz. Que eu usei no vídeo do Rapidinho de Sábado. E no Divan com a Diva. Que vocês me pediram. Se vocês seguirem lá o passo a passo. De como eu fiz. Ele é super fácil. Marca os pontos estratégicos. Esfuma com marrom. Passa o cintilante no meio. E é isso, gente. O segredo do olho preto é esfumar bem. Eu contornei bem ele com o delineador. Só que eu não fiz gatinho. Eu gosto de olho preto sem gatinho. Eu gosto de olho preto redondo. Não olho preto com gatinho. Não gosto de olho preto iluminado em cima. Gosto de olho preto fosco. Fiz aquela pele no estilo americano. Que você põe todos os produtos. Põe o corretivo de iluminação. O de correção. O de marcação. O de luz e sombra. E a base de esfumatura de uma vez só. É prático. Rápido. E dá esse resultado bonito. Selei bem a pele. Não borrifei bruma. Porque eu não gosto. Quem gosta se encharca. Porque eu acho que a bruma derrete a maquiagem. E tira essa cara de pele averudada. Eu gosto disso. Essa sensação de pele averudada. E a bruma tira isso. Deixa a maquiagem muito... Parece massa corrida. Quando você lixa. Eu não gosto de bruma. Já experimentei tudo que é tipo de bruma. Com brilho. Sem brilho. É fixadora. Sem fixadora não gosto. Gosto de maquiagem assim. Opaca. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam. Compartilhem. Deixem um emojãozinho. Comentem muito. Passem para uma amiga. Olha, estou com o esmalte da cor da roupa. E me ajude a chegar ao 2000k. Obrigado e até o próximo vídeo.